Não vamos gastar energia sobre o mesmo assunto. Então, nós priorizamos, neste momento, a instalação da CPI do BNDES. Porque todos os delatores foram unânimes em afirmar que os problemas dentro do BNDES ainda são de proporções maiores do que dentro da própria Petrobras. E com várias denúncias que existem sobre as empresas campeãs, sobre repassos que foram feitos, também direcionados a ter amanhã um paternalismo no financiamento de campanhas eleitorais. Então, achamos que, neste momento, o mais prudente para nós agora, o mais importante neste momento para atender o clamor da população, é também abrirmos o caixa preto do BNDES. Porque, afinal de contas, não tem porquê nós ficarmos batendo sobre o mesmo item, sendo que a Petrobras já está avançada na ação da Câmara dos Deputados. E o Senado Federal pode ser exatamente precursor dessa CPI que é do BNDES.